E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Missão Delta, galera, chegamos aí ao décimo episódio, já temos aí uma dezena de vídeos aqui no nosso server, no nosso modpack Crash Landing, e galera, muitas novidades pra esse vídeo. Vocês lembram que eu citei a minha vontade de expandir a ilha, né? No último episódio eu falei que eu tava afim de expandir a ilha, e que a gente ia fazer algumas coisinhas off, que é isso aqui, rapaz, uma bazuca na mão. Enfim, galera, duas coisas que eu fiz, a primeira foi dar uma organizada e uma expandida na ilha, a segunda foi transformar alguns minérios pra gente completar aí as nossas missões. Deixa eu apresentar pra vocês, então, o que a gente vai fazer hoje pra expandir a ilha e tudo mais. Oi, gente, tudo bom? Nem dei oi pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Aí. Seguinte, bom, a gente tem aqui a nossa base principal, eu desabilitei por enquanto nossos robozinhos de fazer minério, tá? Porque eu quero encontrar um lugar mais legal pra eles, mas enfim. Eu criei aqui uma outra entrada, tá certo? Vai ser a entrada número 2, e basicamente aqui eu coloquei alguns recursos pra gente fazer umas pás, e a gente vai expandir a nossa ilha, cola aí, a gente vai expandir a nossa ilha em toda essa área aqui, galera. Toda essa área do muro que não tá acabado, porque a gente vai fazer daí muita plantação de comida, plantação de árvore, tentar fazer uma plantação automática de árvore e tudo mais, e também deixar mais organizado a parte dos minérios e tudo mais. Além disso, o que eu fiz? Eu dei uma expandida um pouco aqui pro fundo, né? Deixei melhor, integrei aqui essa área da produção de cabostone com o resto da nossa base, e eu tirei todos os nossos curseables que estavam aqui meio feios com lava, quer dizer, com tocha, né? E coloquei eles na lava, no combustível, no caso, e aí vai ficar bem mais rápido se a gente quiser transformar alguma coisa. Aí eu abri um pouquinho aqui, pá! Acho que ficou mais organizado, o que vocês acham? Melhorou, né? Ah, melhorou, velho. Podia estar melhor, né? Mas eu... Nossa, esse cara é escroto. Deu um maior trabalho, velho. Mas enfim, eu deixei a mob trap longe mesmo, porque a gente não quer monstros perto da gente, barulho, né? Então a gente deixa isso aqui fechado. Mas pra frente a gente ver se a gente vai mais pra perto da mob trap, ou se deixa ela lá mesmo. E bom, eu vou criar três passos pra gente começar a expandir lá, porque tem um declive aqui, galera. A gente vai ter que cavar um monte. E aí a gente aproveita essas destes que a gente vai pegar ali pra conseguir mais minério, o que vocês acham? Bora. Eu vou fazer as nossas tão desejadas passas, que a gente devia ter feito há muito tempo, né, caras? Olha só, será que eu faço o cabo de obsidian, ou será que eu faço a cabeça de obsidian? Cabeça de obsidian, né, cara? Olha, e saiu um pedacinho ali de... Isso aí acho que dá pra você usar como material até. Calma, eu coloquei duas e só veio... Eu coloquei três e só veio duas. Tá ali, Luguin, você não tá vendo? Ah, tá, desculpa. Nossa, sumiu da minha mão. Nossa, o cara não vê, velho. O cara não enxerga bem, velho. Além de não ter voz, não tem visão. Dá pra usar ferro ou tem que ser osso? Não lembro. Tem que ser osso, eu acho. Ah, tem que ser osso. Pra fazer a parte de baixo. Pegar osso. É, o cabo. Eu tenho osso aqui. Eu peguei já 30. Nossa, tem que ser assim, rapaz. Sem economizar, rapaz. Beleza, vou fazer aqui três pás. Eu espero que essas pás funcionem, galera. Seriamente, não sei se funcionarão. Olha só, fiz uma pá aqui com a parte de bronze que tava sobrando. E vou fazer outras duas aqui com parte de ossos. É tudo igual, velho. Só muda que tem um pouquinho mais de durabilidade. Toma aí, galera. Vê se vai funcionar as pás de vocês. CF, pega aí a tua pá. Cola mais. Vamos ver se é rápido esse trembão. É bom? Nossa, velho. Bem rápido, galera. Bora. Curti, ok. Bom. Mas a durabilidade não é tão alta. Mas aí a gente pode reparar elas. Na verdade, eu me ferrei porque eu fiz de bronze. Não tinha que ter feito de bolso. Sou idiota. Parabéns, cara. Vocês conseguem reparar elas com um osso muito fácil, tá ligado? Porque a gente é bom. Pra que eu fui fazer bronze? Que tava sobrando. Ah, qualquer coisa eu faço outra pá só de osso, sei lá. Mas enfim. Isso aqui não vai demorar tanto, galera. A gente vai fazer isso aqui quando a gente estiver conversando. E falando dos planos aí pra nossa série. A gente tá avançando bastante, vocês estão ligados? Só que a gente não tem nada automático ainda. O que é automatizar logo as coisas? O que vocês acham? Cara, árvore. A gente tem que automatizar a árvore logo. Plantação também. Mas é que, sei lá. Plantação não dá pra fazer junto com a árvore, né? Plantação não dá pra fazer ao mesmo tempo que a árvore, sim. É, sim. Só que o bom é que tem um mod que a gente consegue colher a plantação sem quebrar ela, tá ligado? Tipo, porque a gente colhe, né? Porque a gente colhe sem... É, então. Daí já meio que... Minha bola quebrou. Vou lá, repara. Nossa, a minha tá no final já também, velho. Nossa, a minha tá na bita aqui. Ainda bem que você avisou. Acho que o negócio era fazer um monte de pá só de osso, tá ligado? Sei lá. Bom, a minha vai quebrar, eu não vou... Eu não vou ter recurso. Então eu vou deixar ela aqui. E aí... Só que você sabe, Sérgio. Vocês trabalham um pouco aí, rapaz. Não dá nada, não. Eu juro que eu não sei reparar. Você acha que eu sei, né? Quebrou. Vocês querem que eu repare, gente? Como é que repara, bebê? Toma aí. Coloca na... Só colocar na segunda aqui, ó. Não, na terceira. Aí coloca o osso na esquerda e a pá. É? Sai, velho. O cara é chato. Deixa ali e desgraça. Bota ali a pá. É, deu ruim. Não sei. Ele não sabe reparar. Será que é aqui? Eu esqueci. Não, não é aqui. Não faz sentido. Eu me parci ali, né, velho? Será que ela é irreparável? É, galera. A pá é irreparável. O cara tem que botar aqui. Você tem algum obsidian sobrando? Às vezes é. Será que tem que usar obsidian? Ah, aqui, ó. Coloquei obsidian shared. Deu certo. Ah, viu? Que bota. Tem que usar obsidian. Vamos criar umas pá de oção mesmo? Vamos ser... Vamos ser menos playboy, galera. Seja em menos. Vamos ser menos playboy. A gente não precisa também de tanta ostentação assim, galera. Coloca uns osso aí. Nossa, eu fiz 25 cabeças de pá. Boa, moleque. Meu Deus, galera. Linda. A gente tem pá pra um ano. Vem cá. Vou pôr tudo no baú aqui, velho. 40 pás. Sobrou cabeça de pá. Não precisa fazer, mano. Mas vou deixar umas 10 pás prontas. Mas... Nossa, tem muita pá aqui, rapaz. Meu Deus. Chega aí, galera. Pá à vontade. Vamos finalizar aqui esse trabalho. Olha, a velocidade dela é boa, cara. Não é ruim, não. Cadê? Tá no baú ali do lado da placa. Ah, achei bem devagar. Beleza. Bom, vamos terminando aí de fazer essa parada. Eu vou fazer o muro antes que fique de noite e aí a gente morra. Porque fazer o muro acho que é um pouco mais divertido. Ah, depois a gente vai ter que derrubar o muro também. Nossa senhora. É, é o preço, né, galera. É o preço da ostentação. É o preço da evolução, né, cara. É o preço da evolução. Aí já já, depois que a gente terminar de fazer esse projetinho, galera, a gente termina mais algumas missões, tá bom? E começa a ver o que a gente vai fazer nessa área, tá certo? Eu vou colocar aqueles robozinhos de volta pra peneirar toda essa dust que a gente tá conseguindo aqui. Vamos tentar produzir energia em breve também, né? É bom, com lava dá pra... Sabe o que eu acho que seria legal? A gente tentar achar um método de criar o combustível. Será que não tem como? Porque o combustível é mais rápido que a lava pra derreter o crusty. Criar o combustível, aquela lava estranha lá? Sabe aquela lava estranha ali? Deve existir. Por exemplo, se eu procurar aqui, sei lá, bucket. Em algum balde desse... Meu Deus, tem um creeper. Ué? O quê? Um creeper enderman. É? Só que eu não faço a menor ideia de qual seja o tal do item. Será que... Dá pra pegar ali na... É, não sei. No balde, aquele combustível. É, a gente pode pegar... O que é aquele creeper aliviado? Mata. Pera. Deixa eu comer. É... Creeper enderman? Eu já matei um desse antes. A vida dessa desgraça, rapaz. É... Nossa, mano. Deu... Gunpowder ender pearl. Ui, como é que ele de volta agora? Tem que vir aqui, ó. Ué? Aê, voltei. Fica aí embaixo, bobão. Viu mais alto aí, né? O meu tá bem fraquinho, véi. Ih, bobão. Aí. Beleza. Deixa eu terminar, então, esse muro. Ah, o Deco já terminou quase. Já tá tudo... Ih, caraca, a gente esqueceu de colocar a tocha aqui, galera. Vamos dormir. Nossa, vai dar ruim, véi. Rápido. Corre pra cama. Ih, rapaz, esperei que eu tô correndo bem devagar. Corre pra cama, galera. Corre pra cama, corre pra cama, corre pra cama, galera. Meu Deus. Eu tô com fome. Deitei já. Nossa, você ronca assim? Eu sou um abelhão. Cara, é um zangão. Eu sou um zangão. Não, abelhão. Eu gosto de dar uma picada. Não, abelhinha. Abelha. Eu sou um zangão, eu gosto de dar uma picada na bunda. Abelha rainha. Abelha rainha é o CF, gente. Vocês sabem disso. Ô, que é isso? Você é o zangão dele? É, lógico. Lógico que não. Nada a ver. Nada a ver, sim. Será que a gente vai conseguir dormir hoje? Deixa eu ver. É. Se o Deco vire, eu acho que... Eu tô deitado já. O Deco tá deitado já, ô, seu cansado. Aí, beleza. É que ele tá com sono. Foi bom. Tá. Eu vou pegar tochas pra iluminar aquela desgraça lá. A gente esqueceu desse pequeno detalhe, assim, né? Quase matando tudo, galera. Só um detalhe, só um detalhe, pô. Só um... Ih, tem um Creeper vermelho ali, moleque. Olha, capeta. É Creeper do amor. Não mata ele, não. É do fogo, no amor, não, mano. É Creeper do amor. O que que você tá rindo aí, Cé? Eu? Será que eu tô botando aqui? Tô vendo só vocês aí. Trabalhando e eu relaxando aqui. Olha só, tomando suquinho. Beleza. Trabalho do suco de tomate, mas não dá. Fazer uma pizza aí? É, verdade. Um molinho de tomate. Nossa, é que tem? Pera. Deve ter, velho. Oi? Não é possível que não tenha pizza. Pizza no jogo? Tem, tem assim. Tem, meu Deus. Só vou comer pizza agora. Nossa, que delícia, cara. É que não é isso pra caralho? Puta, precisa de pork shop. Nossa, carne de porco. Ô, a gente pode fazer uma plantação de porco se a gente encontrar algum por aí. Pra plantar, né? É uma plantação de porco aí. Adoro plantar animais, galera. Beacon. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vocês devem ter cansado já de eu quebrar a Dust. A gente vai finalizar aqui essa expansão, tá certo? Projeto expansionista. E aí a gente volta pra completar as missões e ir direto ao ponto. Então, vamos nessa. Aê, beleza, galera. Terminamos aí o projeto expansionista. E seguinte, não me matem, por favor. Ai, ai. Seguinte, galera. Terminamos. Mano, ficou muito mais da hora a base. Sinceramente, acho que valeu a pena o trabalho. O que vocês acham? Nossa, minha comida já não tá mais dando nutrição nenhuma. A minha aqui eu tô comendo por comer só porque... Preciso de algo novo para me alimentar. Preciso de mais tochas, na verdade. E eu preciso recolocar essas carnes de zumbi aqui na parede. Onde a gente vai fazer a secação das carnes de zumbi? Eita. Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Pode ser aí, pode ser aí. Fazer aí o secamento das carnes de zumbi. Tinha um pack ali dentro. Eu vou já recolocar. Ah, na Mobitrap a gente tem um monte de carne de zumbi também. É, então. Porque dá pra fazer esses dois tipos de carne de zumbi, né? Com sal e seca. Sim. Então já é, tipo, um alimento a mais pra nossa nutrição não ficar aí na bosta. E beleza, galera. Bom, agora que a gente terminou esse pandi, em breve a gente vai começar a, sei lá, plantar umas árvores. Depois a gente vê o que a gente faz com essa parte do terreno. Mas eu quero começar a completar umas missões pra gente poder continuar aí evoluindo nessa nossa série. Você não queria plantar porco? Tem sem medo de creeper aqui. Uou, que louco, velho. Não sei o que isso faz. Que bacana, mano. Não faço a menor ideia do que isso faz também. Ó, pegue essas danças aí, guarde em algum lugar depois pra gente ativar os robozinhos, galera. E deixa eu guardar uns itens aqui inúteis que acho que eu não vou precisar usar agora. Ok, bom. Então a gente tava fazendo aquelas missões lá dos cabos muito loucos e a gente tem que continuar fazendo isso. Acho que eu vou criar essas três máquinas aqui que são, tipo, sei lá, umas cabines de pressão, tá ligado? Pra fazer uma certa máquina muito louca e vai precisar de muito disso aqui, cara. Então acho que eu vou fazer uma de cada por enquanto só pra ver como é que funciona. E aí depois a gente cria várias dessas pra... Eu acho que vai ter que criar uma super máquina, mano. Algum bagulho assim. Olha só. Um monte de compressor de iron. Acho que são essas três que eu tenho que fazer. O compressor de iron eu deixei aqui. Vocês têm mais compressor de iron aí, galera? O compressor de iron... Tem 18. Manda aí pra mim que pelo jeito vai precisar de... Eu acho que eu já mandei, já. Olha só. Precisa fazer... Mudou alguma coisa, não? Mano. Valve. O que que eu tô... Ai, velho. Eu fiz... Beleza. Eu acho que eu tô com o questbook de alguém, velho. Agora eu preciso fazer um plástico. Como é que eu vou fazer um plástico verde feio? Ih, rapaz. Semente de creeper. Sim, isso que eu ia falar. Eu uso o bagulho de creeper. Eu vi lá. Mas como é que usa essa... Eu não sei o que que é essa pressure chamber, cara. É, deve ser uma máquina. Eu acho que tem que criar a máquina em si, tá ligado? A gente vai ter que ler como é que faz essa desgraça. Pressure girl de tubo, né? É, eu acho que tem que ter esse tubo aqui também, que eu não criei ainda. Vou criar ele. São quatro ferros... Quer dizer, quatro... Ouros. E um ferro estranhão. Com duas headstones. O que a gente deve ter aqui. Vou morrer, ô seu viadinho. E no meio um tubo. Beleza. Fiz esse sabazucona aqui. Um relógio... Minúsculo o relógio. Minúsculo. Parece pipi do CF. Aham. Já viu então? É, eu acho que... Não, me disseram, galera. Peguem os irons aí que estão sobrando, que parece que a gente vai precisar de muito auro. E bom... Auro. Auro. A gente tem que começar com um 3x3, galera. Nossa, viado. A gente vai precisar de 25 pressure chambers wall, né? 25 paredes. Ou 25 janelas. E uma válvula. Simplesmente construa um cubo de 3x3, deixando o bloco do centro aberto. É como se a gente fosse fazer aquela máquina do Tinkers, basicamente, né? Que louco. Esse bloco de válvula tem que estar conectado com um bloco de ar. Tá, o que é esse bloco de ar? Não faço a menor ideia. Eu. A gente já não criou um treco de ar lá? Air compressor. Ficou em algum lugar aí esse bagulho. Air compressor bem aqui. Tem uns tubos. Tá, eu não sei como funciona essa máquina. A gente vai ter que descobrir só agora, galera. O que vocês acham de fazer ela aqui e ver como é que rola esse bagulho? Bora, velho. A gente não pegou nenhuma rubber, né, mano? Eu tenho que fazer mais dessas... Nenhuma rubber tree. Rubber tree? Tá plantada lá, meu filho. Onde? Lá, mano. Aquela... Aquela marrom. Dá pra tirar o plástico daqui, não? Dá, mas tem que ser um plástico diferente, pelo jeito. Sei lá. Porque, tipo, tá escrito ali na quest, use tal máquina se você ainda não tem uma rubber rubber tree. É mesmo, é? Lê o finalzinho lá. Lê o finalzinho. Tipo, desce tudo. De qual missão você tá falando? Esse... Putting pressure to work. A do plástico. Hum, ele pode ser... Ah, se você não tem uma... Sim. Ah, ok. Dá pra fazer os plastic sheets, só que plastic sheets é pra outra missão, cara. É pra missão da primeira... Do primeiro bagulho. Parte, do primeiro capítulo. Que é fácil fazer plastic sheets, só que o problema é que a gente pacou nesse printed circuit board, que tem que fazer uns rolê mais insano que tudo, galera. Fazer os resistores, não é? Um bagulho assim. É. Bom, eu vou tentar, então, fazer essa parada. Vamos pegar 25 pressure chamber e 1 pressure chamber valve. Eu vou precisar de mais ferro compressado. Vocês têm? Os das missões e tudo mais que vocês pegaram? Eu tenho 4 que eu peguei agora numa missão. Manda tudo que vocês tiverem. A que tinha ali? Qual missão? Under pressure pro lado ali. Pega tudo aí. Tem vários... Opa. Pra coletar e tal. Aí, valeu. Cara, 3... Um cubo 3x3 vai ser complicado. Under pressure eu peguei já. Manda aí. É, não deu muito, não. Mas, enfim, chega aí. Vamos ver, então. Já tem que explodir mais? Provavelmente, sim. Vamos ver como é que constrói esse Paranauê. Acho que é... Nossa, que da hora. 3x3. Diz que o bloco do meio vai, se eu não me engano, a válvula. E acho que esse bagulho de ar, mano. Não faço a menor ideia de que desgraça seja essa. Uh, dá pra mexer ali. Dá pra botar janelinhas bonitas. Que fofinho. Só que ficou errado. Ih, como é que quebra essa bosta, rapaz? Tá, eu não sei se eu tô fazendo isso certo. Bom, precisa de energia, né, essa máquina? Bom, eu vou ver no Google e aí eu volto. Melhor, né? Mais confiável. Bom, beleza, galera. Eu li a respeito dessa máquina e do que que ela faz. E a gente criou mais uns itens. Conseguiu um pouco mais desse compressor de iron. E colocamos aqui esses montes de compressor de iron, iron compressor. Acho que era assim que tinha que fazer. Eu tinha feito meio errado. E aí, ele diz que tá tendo um problema aqui. Tá tendo um problema. A gente tem que colocar itens dentro dele que ele transforma. Eu coloquei uns ferros ali. Só que não deu certo, não. No caso, esses ferros, eles iam se transformar em compressed iron. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pera, é só abrir isso aqui. Fala que tem que abrir esse trem, velho. Aí explode, tá ligado? Fala... Ai, 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 tá saindo o ar. Tá saindo o ar, fecha. Fechei, fechei. A pressão... Nossa, a pressão caiu muito, rapaz. Tipo... Mano, esse trem é meio louco, velho. Tem os compressedes ali no meio ou é impressão minha? Tem o compressedes no meio já? Não sei. Tem um que parece que tá mais escuro. Acho que eu tô vendo coisas. Deixa eu falar. Não, tem sim, tem sim, tem sim. Eu também vi. É, tem, olha lá. Tem o mais escuro. Bom, eu não sei pra que que eu taquei ferro se, na verdade, o que a gente tem que fazer é o plástico. Se o Deco tem aquela... Isso. Olha isso, tá pulando uns rolês ali, mano. Sumiu alguns. Onde foi parar esses bagulhos? O CF roubou as sementes. Vocês viram que o ferro sumiu ali, galera? Não, ele se transformou. Eu acho que eles estão em... É, tem a perda, né? Junto, né? Ou... Não, será? Vou quebrar esse bagulho. Como que você vai pegar isso? Ai, ai. Como é que eu vou pegar isso? É uma boa pergunta, né? Ficou lá. Tem que quebrar por cima. Ficou lá. Mano, eu não entendi ainda qual é que é dessa bosta. Juro. Virou plástico. Virou plástico. Virou plástico? Como é que a gente pega? Alguém entra lá por cima. Por cima, por cima, por cima. Mas e pra voltar depois? Vai ter que colocar... Eu uso o Dust pra voltar. Pera. Você tem coisa? Vai, vai, vai. Entra lá, entra lá. Mas tem que pegar esse bloco. Olha o que virou, olha o que virou. O quê? Vai, pega tudo lá. Saiu tudo zarr, rapaz. Pula. Pula a desgraça. Tampa aqui. Ah! Tampa! Ai, meu Deus! Tampa, ou doença. Tampa aí. Você pegou o item ou a desgraça? Parede. Pela sua mão. O vidro. Agora tá. Vai ser isso aí mesmo. Você botou do lado errado. Dane-se. Pegou o plastiquinho? Peguei. Mano, eu não entendi. Desgraça nenhuma. Pera, pera, pera. Eu sei que eu vou pegar meus carvão antes de acabar meus carvão. Vira um PCB. O quê? Vira um PCB. Mas era pra virar um plástico? O plástico, eu comprei esse de iron e virou um PCB. Deixa eu ver, manda aí. Porra é essa? Sei lá, mas eu tô desapontado. Deu merda. Vou pegar uma semente. A gente precisa... Cara, tem que ter um jeito de pegar os itens de volta dessa bosta. Será que eu não tenho... Não sei. Tá. Tá cheio de preço. Toma que a gente entra lá dentro e pega as coisas de volta. Não tem como sugar. Pega um vacuum hopper lá. Pega o vacuum hopper. Vou pegar o vacuum hopper. Você não está, relaxa. Tá, pega lá. Tá aqui, ó. As sementes estão com você ou elas sumiram quando eu dropei? Que sementes? Ah, tá comigo, tá comigo. Beleza. Tá, beleza. Mano, eu não vou deixar esse viadinho aí pegar meus itens, não, fi. Pô, você tinha botado quantos ferros, cara? Ah, uma cacetada de ferro. Porque eu tô com 14 compressor. Não consigo jogar lá dentro agora, véi. Joga por cima. Esse bagulho rouba tudo. Ele fez o favor de colocar o vacuum hopper. Não, meu Deus do céu. Ah, eu sou uma anta mesmo, né, véi? Não, você é uma anta, véi. Eu sei. Ih, coloquei o bagulho errado ainda. Você é muito burro, cara. Tá no vacuum hopper assim. Ah, desgraça. Pera. Não, eu tenho mais semente aqui, relaxa. Eu não entendi ainda o que essa máquina faz. Ela compra... Mano, para de me bater. Eu não consigo pegar o item, véi. Que desgraça. Fechei a parede. Eu tenho que tirar e colocar o vacuum hopper. A gente vai... Como é que... Como é que... Tem que esperar... Ih, rapaz, eu tirei o carvão aqui. Tirei o carvão de tudo. Agora eu demorei mais ainda o processo. Tá, mas eu acho que eu entendi. Essa máquina pega e compra essas coisas. Pira o plástico. Como é que você sabe? Eu tô vendo aqui na janelinha de trás. Ah, é? Ah, é que eu quebrei a janela aqui. Pega, vacuum hopper. Feche essa bosta. Precisa de mais uma coisa? Deixa essa bosta fechada aí. Aí, ó, plástico. Mano, isso aqui não corre risco de explodir quando chegar na pressão máxima? Ah, eu não sei. Eu vou tirar meus carvão daí, galera. Tô com medo. Vai que explode. Verdade, né, mano? Tá vermelho, vermelho. Não é bom. Tá bom. Pegamos o plástico. Oba. Aê. Não entendi nada. Não sei o que é essa máquina louca. Mas beleza, galera. Cara, que máquina doente. Máquina doente, galera. Máquina doente. Meu Deus. Vocês querem pegar Squid Plant ou... Máquina doente ou Speed ou Plástico? Máquina doente ou Speed, não. Pega... Quero Máquina doente ou Speed. O que é esse Speed? Falou, falou, falou. Oi? Ô, ô. Ah, da hora. Não, pega isso não. Tem uma coisa que eu cheguei do PCB já. Posso pegar o plástico? Pega o plástico. Deco, pega o plástico. Eu vou pegar esse Squid Plant. Que acho que a gente não tem. É pra eu pegar o plástico? Pega o plástico. Pra já acelerar o bagulho. Só não morre, sério. Vai na água. Rip. Ah, interface ali, ó. Tem uma que vai ser do lado. Deve ser pra não perder o... Nossa, liberou. Ah, que... Mano, o bagulho vai começando a ficar louco, galera. E agora com esse esprástico, a gente talvez consiga fazer o print de circuit board. Mas além... Não, não, não dá não. É meio difícil. Tem que jogar um monte de treino lá dentro. A gente vai ter que fazer um ácido muito louco ali pra frente. Não. Galera, vamos fazer o seguinte. Minha cabeça já tá explodindo de tanta coisa que a gente fez. Tanta... Tanta... Sei lá, mano. Tanto ar que eu joguei dentro dessa máquina. Deu dor de cabeça. A gente vai finalizando esse episódio por aqui. Mas essa máquina parece ser bem legal. Uma máquina de pressão que funciona à base de... Pressão do ar. Muito louco, tá ligado? Pressurização. Máquina de pressão funciona. Com pressas coisas. É louca, galera. Enfim, no próximo vídeo a gente tenta explorar um pouquinho mais dela. E fazer com que não saia todo o ar na hora que a gente abre essa desgraça. Pra que quebrar? Tem que ter um jeito de não quebrar essa bosta. Não é possível. Ficar quebrando a parede. Não já se viu. Então é nóis, galera. Não esqueça de deixar o seu gostei. Pra gente ver no próximo episódio aqui no canal. Tamo junto. Falou. Falou. Falou.